Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Márcia Gubiani. Hoje, trazendo uma entrevistada muito especial, uma querida amiga minha e agora paciente. Vocês logo vão saber do que se trata. O nome dela é Patrícia Rodrigues. Seja muito bem-vinda, Patrícia! Muito obrigada a todos. Que bom que estamos aqui, né? A Patrícia também é uma profissional da área da saúde, que trabalha com as coisas da mente. É uma acadêmica em psicologia, mestranda também em psicologia e, no momento, terapeuta psico... Psicanalista. Psicanalista. São termos um pouco diferentes da minha área. Mas eu trouxe ela hoje aqui para falar do seu lado paciente. As experiências que ela está tendo no momento com o tratamento nutricional. Falar um pouquinho do antes, do durante e as expectativas que ela está buscando alcançar. Não é verdade, Patrícia? É isso aí. Então, me conta um pouquinho como é que era a Patrícia, antes de ter procurado a ajuda nutricional e o motivo. Como é que estava o teu estado de vida e as queixas que tu tinhas? Bom, Márcia, eu sempre tive uma resistência em questão a cuidados da alimentação, uma questão cultural. E sempre tive sobrepeso, ok? E há alguns anos atrás, eu fiz uma dieta da Dukan, que é só proteína. E eu emagreci muito e rapidamente. Quantos anos atrás foi isso? Foi em torno de um oito, nove anos atrás. Tá, dieta Dukan, só para vocês... Hoje em dia nem se fala mais muito dessa dieta, mas ela é como se fosse uma low carb, quase cetogênica. Mais à base de proteínas e gorduras. Isso. Pouquíssimo carboidrato. Isso. O resultado com essa dieta foram oito quilos em três, quatro meses. Mas é um estilo de vida muito difícil de se manter, né? Então logo que eu parei com essa dieta, eu engordei muito mais aquilo que eu tinha perdido. E aí eu acabei realmente com sobrepeso e me dificultando na minha saúde, dormia mal, a questão de sentir muito cansaço, dores na articulação. Realmente a minha qualidade de vida zerou. Emagreceu, mas teve uns problemas colaterais que tu não sabia por quê. Sim. Tá. E, enfim, depois dessa intervenção que tu foi buscando ajuda de alguma nutricionista, algum médico, como é que foi? Aí o tempo passou, acabei me dedicando aos meus estudos, né? Ao mestrado, ao trabalho, né? Com a contenia dos meus pacientes e... A gente trabalha sentada, então a questão do sedentário, do sedentarismo, ele ficou muito gritante. E no final do ano passado eu fui em uma consulta com endocrinologista, porque eu queria ver questões hormonais, já tenho 45 anos, e nessa consulta ela me sugeriu o uso do ozenpique. Tá, mas a dieta da Dukan foi sem orientação médica? Sem orientação médica. Aquela coisa de você olhar no Instagram e seguir algumas influências e acabar indo na onda dessas... Então não teve exame de sangue, não teve suplementação, não teve exercício físico, nada. Foi só... Entendi. Foi na força do ódio, como se diz, né? Foi. Na necessidade de emagrecer e pra aquilo que tinha de acesso, que eram as redes sociais. Entendi. E aí tu foste buscar ajuda numa endocrinologista pra ver a parte hormonal e por que cargas d'água surgiu o ozenpique. Pra quem não sabe, o ozenpique é conhecido como uma canetinha, né? Que ela... É um remédio, só pode ser... O ozenpique é um análogo do GLP-1, um hormônio que nós produzimos endogenamente, que é um hormônio da saciedade. Então ele age como um hormônio, sinteticamente falando, mas com o mesmo efeito, tirando a vontade de comer de maneira, não é específico pra doce, é tira a vontade de comer, né? E eu quero que tu fale o que que é, como é que foi a tua experiência com o ozenpique dado pela endocrinologista que queria que ela emagrecesse de forma sem orientação nutricional também. Isso. Eu fiz uma consulta, né? Já na primeira consulta ela fez algumas solicitações de exames, exames de rotina e já partimos para o método de tratamento através do ozenpique. E na segunda consulta eu já fui levando a canetinha os resultados, né? Então a gente nem deu uma certa importância, não fizemos nenhuma suplementação e eu comecei a usar o ozenpique. O ozenpique então é de canetinha porque é tipo uma caneta grossa, tá? Que tem uma agulhinha muito fininha, tipo de insulina, que a gente faz um girinho nela pra sair a dose de líquido na hora de apertar e se põe aqui na barriga. Tem vários vídeos, né? No próprio YouTube de usuários e de médicos mostrando. Então começa-se por uma dose de 0,25, 0,5 e foi aumentando até... 33, 34. Ah, de cada girinho da canetinha ali corresponde a uma dosagem que vai aumentando gradativamente e depois se desce pra parar, né? É um tratamento caro, mais ou menos uns R$1.100,00 pra um mês. É, uma caneta ela dura em torno de seis semanas. Seis semanas, um pouco mais de um mês. Isso. Tu usaste? Eu usei três canetas. Três canetas, tá? E aí tu tinha quanto de peso e quanto que ficou ao longo dos três meses? É, no início do tratamento, né? Na aplicação da primeira caneta, até o final do tratamento eu perdi em torno de oito quilos. O que não foi grande coisa, né? Pra três canetas, aí a gente tem em torno de quatro, cinco, seis meses, acho que mais ou menos é o idade. Pra três canetas, né? Então acho que dá um tratamento aí de uns seis, sete meses. E Patrícia, então quais foram os efeitos colaterais do Ozenpik? Teve algum efeito colateral? Sim. Nas primeiras aplicações da canetinha, eu sentia muitas dores nas mamas. Uma hipersensibilidade, até mesmo ferroar. Inclusive, eu fiz uma mamografia pra ver se tava tudo ok. A questão também da prisão de ventre. Uma dificuldade em evacuar. Precisei usar medicação própria para isso. Só um pouquinho, a tua endocrinologista, o que que falou sobre a parte mamária, assim, das tuas glândulas? O que que cada uma solicitou uma mamografia? Pra verificar a saúde das mamas e tava tudo certo. Era um sintoma muscular, digamos assim. A questão da prisão de ventre e a compulsão pro doces diminuiu bastante. Porque esse foi o meu grande problema, né? Eu sou viciada em açúcar, né? E como é que tu conseguiu fazer a dieta do Khan, que é sem carboidrato, obviamente sem açúcar. Como é que funcionou tantos meses? Porque eu tive um choque de realidade. O que que aconteceu? A minha mãe foi me visitar nessa época que eu morava em Florianópolis. E quando ela me viu, eu percebi no rosto dela o espanto pelo meu sobrepeso. Ela realmente foi um choque. Porque eu tava com vinte e poucos quilos acima do peso em que ela tinha me visto na última vez. E aquela expressão no rosto dela me impactou. E aí eu fiz uma promessa interna de que não, eu não aceitaria aquele estilo de vida. E eu iria me cuidar. E aí eu entrei pra dieta do Khan. Entendi. Daí funcionou o taco. Só pra entender as fases, os momentos, né? De decisão. Porque foram tomadas de decisão dela. Baseado numa autoanálise, como se diz, né? Isso. Então depois dessas três intervenções... Não, foi mais de três meses. Porque uma canetinha, que a gente chama, dura mais de um mês. Dura seis semanas. Então foram uns quatro meses. Isso. Deu quantos quilos aí? Oito quilos. Oito quilos. Tu considerou satisfatório? Não. Eu realmente esperava a mais, tanto que eu não prossegui com o tratamento. Que não é nada barato, né? Diz aí quanto é que tu gastou. Ah, cada caneta, por cento de mil e duzentos, foram três mil e seiscentos, né? E a consulta também com a endocrinologia, tem um preço elevado. Então pra manter tudo isso, realmente não tinha mais condições pro resultado que tava me trazendo. Entendi. E como é que foi assim... Tá, terminou um ciclo aí, né? Terminou um ciclo. E qual o outro ciclo que tu começou? Então, como eu não fiz uma reeducação alimentar, eu recuperei os oito quilos. Não! Menos o dinheiro não, né? É. Eu recuperei. E eu tava num evento e tiraram uma foto minha e a gente nunca tem uma percepção exata de como realmente somos, né? Esse também é um problema. Eu tenho uma disfunção de imagem e eu não me dou conta o quanto eu sou grande. E eu tava nesse evento, uma pessoa tirou uma foto minha e eu vi essa foto e eu realmente fiquei muito triste com a foto. Eu não me reconheci. Foi quando a gente marcou a nossa conversa. A Márcia é minha amiga, já de longa data. E eu disse, Márcia, eu preciso de ajuda não só da minha amiga, mas da profissional. E a gente marcou um café e começamos então alguns combinados. É. Alguns combinados. Exatamente. E aí que muita coisa mudou, anda aí no teu estilo de vida, né? Exatamente. Desde a primeira abordagem eu já vi a diferença, né? Se tratando de profissionais, porque a primeira coisa que a Márcia me solicitou foi um exame, exames, pra ver a minha saúde fisiológica. Exames, deixa eu até complementar. Não, a parte endócrina não precisou, porque só ela já tava, né, bem em dia, né? Enfim. Mas a parte assim, ó, perfil glicídico, perfil lipídico, se vê aí o colesterol bom, é HDL, LDL, triglicerídeos, parte de glicose, hemoglobina glicada, as vitaminas, né? Vitamina B6, B12, vitamina D, que mais? Vitamina B6, homocisteína, marcadores inflamatórios, enzimas do fígado, porque quando a gente pega uma paciente, assim, pra organizar a vida, a gente tem que saber a rotina dela, né? Eu sempre faço uma anamnese pra saber como é que é o teu estilo de vida, do teu acordar ao teu dormir. Faz jejum? Dorme que horas? Como é que tá a evacuação? Então, quais são os outros sintomas periféricos, outras queixas, que não foi só o emagrecimento que ela me narrou, e quais foram as outras queixas que tu tinha, além de, ah, quero emagrecer, o que que mais que tu me falou, que tu queria melhorar? Eu queria rejuvenescer. Eu lembro que eu me sentia, eu tenho 45 anos, mas eu me sentia com muito mais idade, eu não tinha energia, eu dormia mal, eu tinha uma sensação, Marcia, de quando acordar, colocar o pé no chão e sentir dores nos meus pés, a questão da queda de cabelo, porque meu trabalho é bem estressante, então eu comecei a ter muita queda de cabelo, a minha pele tava muito seca, as unhas quebradiças, então era uma série de sintomas e sinais que eu estava apresentando, que por isso eu recorri a um tratamento mais personalizado, e é esse cuidado. E adicionalmente nós fizemos um teste genético, e eu tava na época em agosto, né, acho que foi em agosto, começando a trabalhar com os testes genéticos da Genera, que até tem vídeo no canal aqui, ensinando como é que se faz a coleta, e a minha própria análise como é que foi, né, e a Patrícia quis fazer também o teste genético, o combo completo, e aí isso foi muito importante pro autoconhecimento dela, e hoje eu perguntei antes da entrevista, tu, o que que foi pra ti no teste genético, ela, ó, diga, o que que tu me falou? Pra mim foi uma grata surpresa, porque como eu trabalho com saúde mental, a gente acaba criando alguns receios, né, então eu tinha receio, por exemplo, de ter Alzheimer, eu tinha receio de ter demência, e no teste genético, né, eu tenho uma baixa tendência a essas patologias, e as patologias que eu tenho uma maior probabilidade, são patologias que eu posso usar recursos, né, no meu meio pra atuar, então eu posso evitar, por exemplo, eu tenho um alto índice de probabilidade pra câncer de pele, isso me ajuda no meu cuidado diário, então na questão da suplementação da vitamina D, de usar protetor solar, de cuidado na minha exposição ao sol, ser uma exposição controlada, então o que que eu posso fazer, né, a gente tava falando sobre a edição da genética e da epigenética, a epigenética é quando o meu meio, o meu comportamento pode influenciar a minha genética, então através do meu comportamento, do meu meio, das escolhas que eu faço a partir de agora, eu posso dar uma remissão de possibilidades a essas patologias. A gente chama silenciar a expressão genética, ela, todo mundo, se for fazer um teste genético, vai ver ali, ó, gatilhos fortes e fracos, certo? O que vai fazer aquela expressão do gene aflorar é o meio onde ele está inserido. Por exemplo, como eu ensino, né, no programa Restauro e SEO também nas consultas individuais, não é diferente uma coisa da outra, é um estilo de vida que hoje eu chamo da gestão do envelhecimento, porque a maioria das minhas pacientes, né, já são mulheres de 35 anos pra cima, então que já estão entrando em climatério, muitos já na menopausa, então temos que fazer a gestão do envelhecimento, que passa por suplementação personalizada com base na fala do paciente, sintomatologia clínica, mais os exames, exercício físico, hoje exercício físico não é mais esperar gostar ou por beleza, não, já é um tratamento, já é um tratamento, já silencia muitos genes de câncer, de, nossa, até pra cognição, equilíbrio, memória, tudo, sono, hidratação, então é uma série de coisas que a nutricionista tem que ouvir, uma consulta é longa, pra entender e montar um plano alimentar e um plano de suplementação. A Patrícia nunca tinha tomado ômega 3 na vida, né? Como é que foi essa experiência com ômega 3? Márcia, adapta, estou me adaptando, né, são novos sabores, né, o paladar da gente precisa passar por essa reeducação também, né, não é só uma reeducação mental daquilo que eu preciso, de novas escolhas que estão diante de mim, pra obter resultados, mas é uma reeducação de estilo de vida, de novas escolhas e isso tudo é um processo, né, a gente tem conversado sobre isso, né, e esses processos muitas vezes são demorados, então eu tô conseguindo avaliar o nosso relacionamento profissional no sentido da primeira fase, segunda fase, terceira fase, até pra que eu possa me acolher e entender como a Patrícia funciona dentro desse novo estilo de vida, porque como a gente conversou no início, é uma questão cultural e essa cultura tá arregada ali já, é geracional, é familiar, né, essa cultura da recompensa através da comida, né, do sair para comer, do, ah, conta a história do iFood, também acaba entrando na parte financeira, é toda uma organização de vida que tu vai olhando pra trás, como é que eu pude ter vivido assim, então tem que fazer sentido pra dar continuidade, porque se não faz sentido, se não tá trazendo proveito, a pessoa volta pra trás, não é verdade? Então, até a relação financeira com a comida mudou, o paladar, ficou um paladar mais adulto, porque antes era infantilizado, né, sempre buscando coisas hiperpalatáveis, com muita fritura, gordura, açúcar, e hoje, isso foi uma das coisas boas que tu me falou, né? Sim. É, a minha gestão do emagrecimento, ela não tá tão rápida como eu tive lá na educação, até porque era outro método e era outra idade também, né, mas as minhas escolhas agora, elas estão diferentes, né, então eu não escolho mais, por exemplo, no final da noite, ali, a pizza, o hambúrguer, não, eu faço outros tipos de escolha, né, pra uma salada ou até mesmo comida de verdade, ok? Você falou da questão do iFood, né, era muito prático, tá, agora chegou a hora de comer, o que que eu tô com vontade de comer? E, óbvio, que o meu cérebro sempre vai me trazer gulosemas, aquelas coisas ricas em carboidrato, em gordura, em açúcar, e essa, e esse acabava sendo a minha escolha, às vezes eu pedia duas, três vezes o iFood durante o dia, né, e no final do mês, quando nós íamos fazer a nossa planilha de gastos, o valor gasto com o iFood, com esse tipo de alimentação realmente era assustador. É, não vai nem dizer, né, nem diga, nem diga, é, pois é, então, mais um paradigma que nós quebramos aqui, que a alimentação saudável é mais cara? Não. Não é, não é mais cara mesmo, porque as pessoas não se dão conta do quanto gastam comendo em barzinho, em lanchonete, em iFood, ah, pode ser que a iFood não seja a sua realidade, né, mas toda vez que nós comemos fora de casa, o custo é pelo menos três vezes maior do que preparar um alimento em casa, salvo as exceções que você, assim, ah, não, ah, eu tô querendo comer um sushi, quem é que faz um sushi em casa? Não, não se faz, né, isso, tem que ir no lugar, mas isso tem que ser uma coisa, hoje em dia, uma coisa esporádica na tua vida. Sim. Não é verdade? São momentos específicos, né, pra situações específicas, como comemoração, saída com amigos e a gente consegue lidar com isso, até porque a gente tem uma responsabilidade diante das escolhas que nós estamos fazendo. Afinal de contas, nós estamos dentro de um tratamento, né, e esse tratamento, ele precisa ser seguido, porque senão não haverá resultado. É, ela falou assim, o que que eu tô com vontade de comer hoje, assim, o que que eu estou precisando comer hoje? Ah, chega um momento da maturidade na vida, assim, desse âmbito nutricional que eu consigo pensar assim, bom, hoje eu acho que eu nem bati a minha meta de proteína, hoje eu comi pouca proteína, porque é o que as pessoas menos comem, é proteína. Quer ver? O que que é mais fácil de manhã pensar? Um bolo, uma fruta, um pão, tudo é açúcar e carboidrato, certo? Agora, a proteína, quem que come? Ovo de manhã. Ah, hoje em dia já tem muita gente que come ovo de manhã, mas ainda não é a realidade de muitas pessoas. Realidade é acordar, não tomar nem água, ir direto pro café preto, puro, né? Então, assim, as pessoas vão emagrecendo e perdendo musculatura, que é o maior aliado do emagrecimento, é manter a sua musculatura. Porque não pense, Patrícia, que num emagrecimento desses ala louca, a pessoa perde gordura, perde água, perde músculo, que é a maior riqueza que nós temos que conservar, isso é ouro pra velhice. Então, pra começo de conversa, gestando o envelhecimento, se não passar por manutenção ou hipertrofia, que é melhor ainda, ou seja, crescimento muscular não está fazendo gestão do envelhecimento, não está, né? Então, hoje a gente pensa assim, claro que a comida tem que ser gostosa, saborosa, mas não é só, o que que eu tô com vontade de comer? A gente não é mais criança, nós somos adultos, a gente tem que comer o que precisa, a gente faz o que tem que ser feito, vida de adulto é assim, a gente faz o que precisa ser feito. Enquanto que em desejos alimentares, eu sempre digo, faça isso de maneira que seja uma socialização, um momento de socialização, de festejo e que também não seja uma vez por semana também, né? Se você é uma pessoa super social, sociável, isso vai ser até demais, né? Mas a parte da suplementação também é um custo, não é verdade? Então, se vai ser só comida hiperpalatável, sair mais comida boa, suplementação aí, haja o orçamento, então alguma coisa tem que ser tirado, né? Da vida. O que que tu conseguiu retirar assim pra poder fechar essa conta, né? Porque tu também começou a ganhar mais? Não, tá no mesmo, tá no mesmo, as entradas e as saídas, elas têm que estar harmônicas, né? A suplementação foi uma coisa muito cara, vai ser algo muito caro pra tu manter isso, porque ela tava me dizendo, cabelo, melhorou cabelo, melhorou, só que se parar, volta tudo pra trás, não é verdade? Sim. Mas eu entendo, Márcia, que a partir do momento que nós assumimos a responsabilidade pro novo estilo de vida, isso reeduca as nossas escolhas. Então, não tem como essas duas vidas caminharem juntas, né? A suplementação, ela não foi cara, no início é um investimento maior que você faz, mas quando você coloca ali o que você gasta de iFood em lanches com a suplementação, com certeza a suplementação você é muito mais em conta. E ela vai te dando uma saciedade, ela vai te mostrando benefícios que você começa a perceber que a verdadeira recompensa é essa. Eu estou com meu cabelo assim, solto de propósito, porque a queda era muito, né? Eu tinha entradas longas e ele tá cheio de fios novos, por causa do investimento na suplementação. A minha necessidade pro doce, você perguntou, o que que eu tirei? Eu hoje eu não tirei nada, mas diminuiu muito a minha necessidade por doce. Então, se eu como um doce hoje, é um doce que eu escolho. E dependendo do doce, é aquele doce ali que eu vejo que tem muita gordura, muito açúcar. Mambrosia, não vai mais. Não vai. Não é tão, eu não consigo ficar muito tempo saboreando, não. É aquele doce com boa qualidade. É aquele doce que você sabe que os ingredientes que estão ali são ingredientes bons. Eu acho que o nosso paladar ele começa a reconhecer o que é bom. Tipo, um cacau 60%, né? Uma tâmara. Não sei o que te apeteceria, assim, né? Mas eu tenho os meus doces favoritos também, só que não posso ter em casa, né? Eu não sei tu. Mas eu sempre digo, eu não tenho maturidade pra ter doce, chocolate em casa, porque, né? Desperta o tigre dentro de mim. É melhor não ter, né? Pois é, tu está numa fase de descoberta de novos paladares, de compra de novos alimentos. O que que tu agregou nas tuas compras de produtos naturais que tu nem conhecia, nem sabia que gosto tinha? Que quais foram as tuas descobertas, assim? Eu uso muito farelo de aveia, que não tinha antes. Não, eu uso linhaça, tia, sementes, que são as sementes? Pra quem não conhece, o que que é sementes? Como é que tu usa as sementes naturais? São puras? Eu tô comendo uma preparação? Eu coloco elas em cima de uma torradinha, eu coloco elas na salada, né? Amênduas, castanhas. Gergelim. Gergelim. Então, semente de abóbora, semente de... Gosto muito, eu acho bem crocante a semente de abóbora, às vezes eu como ela pura, assim. A semente de abóbora, ela é rica em magnésio, a semente de girassol é rica em vitamina E. Então, claro que a suplementação, ela vai ter uma carga maior, porque a Patrícia estava precisando de uma dose de ataque, que estava que nem um carro seco de gasolina. Não vai colocar um pouquinho, já põe bastante, entende? Pra dar um gás. Depois a gente segue com uma dose de manutenção, depois que chega nos patamares ideais. Porque essa coisa do... eu digo dos adornos do corpo, como cabelo, pele, unha, que melhoraram na Patrícia, primeiro o corpo tem que ter o suprimento já garantido pras funções vitais. Quando sobra, daí a gente vai dar pro cabelo, pele e unha. Porque a gente vive sem unha, a gente vive sem cabelo, não é verdade? Agora, fígado, intestino, rim, todos os minerais que precisa, todas as funções bioquímicas que a gente não faz nem ideia de quantas que ocorrem ao longo do dia, isso é primordial. Então, quando a gente começa a ter queda de cabelo e pele que está com problema, com eczema, significa que está com pouco. Então, tem a dose de ataque e tem a dose de manutenção. Claro que depois de uns 4 meses é ideal fazer um exame de sangue novamente e daí a gente descobre qual é a dose dela. Porque cada pessoa tem uma dose. Pela idade, pelo fator injúria, às vezes está com... recém passou por uma cirurgia, ou uma gravidez, ou sei lá, está tratando um câncer, ou quanto de peso a pessoa tem, atividade física. Então, não existe uma dose tamanho único. Que nem ir numa loja e comprar uma coisa tamanho único que serve na maioria das pessoas. Isso não funciona. Por isso que uma nutricionista boa, ela não vai pegar um multivitamínico de farmácia que tem uma tabela lá de minerais e vitaminas, tudo misturado, mas muito pouquinho de cada um. Não dá. Tem que ser aqueles que combinam para o período da manhã, aqueles que é para o período do meio-dia, período da noite, com magnésio, é melhor tomar à noite. Então, toda essa informação, esse conhecimento vai ser para a vida toda, verdade? Não é uma coisa assim, ah, foi só para aquele momento. Não, vai sempre lembrar, né? Isso. E quais são as suas expectativas agora para o próximo... Já faz uns 3 meses, né, que saiu da fase intradutória. Agora vai ficar um pouco mais difícil. Essa primeira fase foi toda uma fase de fazer os exames, de começar essa suplementação, de acordo com o meu perfil, e as nossas conversas, né, daquilo que você tem alinhado comigo nas consultas. A segunda fase agora, eu me sinto mais preparada, inclusive psicologicamente, para começar a ter uma alimentação mais focada no emagrecimento. Primeira fase, digamos assim, foi para verificar uma saúde global. E tirar o lixo. Essa desintoxicação, né? Realmente ver a minha decisão diante de uma nova vida, né? Então, esses 3 meses a gente alinhou isso. E agora, na segunda fase, é realmente uma alimentação mais assertiva para o emagrecimento, junto com a atividade física. Exatamente. Porque, como ela falou, nós temos a mesma idade. E quando a gente é jovem, né, até os 30 anos, qualquer, sabe, 2, 3 dias, comendo um pouquinho, já seca. É fácil. Mas a idade vai dificultando isso. E a perda muscular vai sendo, assim, ó, perdida depois dos 35, a galope. Se perde no banho. Então, é mister, é sine qua non. É obrigatório fazer exercício de hipertrofia junto com o aeróbico. E isso, às vezes, é muito difícil para a gente adequachar horário, né? Durante a semana. É o maior problema, né, Patrícia? É verdade. Ainda mais nós que temos os nossos atendimentos. Então, a gente... É. Mas eu percebo, Márcia, que a partir do momento que nós começamos a trabalhar a nossa mente, junto com as questões fisiológicas, a nossa escolha fica mais rápida. A gente começa a priorizar, né? Se eu estiver bem, eu vou investir em mim, cuidar da minha autoestima, cuidar da minha saúde mental, cuidar das minhas escolhas, porque eu quero fazer essa manutenção do envelhecimento, né? Eu quero chegar aos meus 70, 80 anos, podendo subir escada, podendo me locomover tranquilamente, se perder meu equilíbrio. E a atividade física vai fazer tanto bem para o meu físico, quanto para a minha mente. Sabe que em 10 de outubro eu completei um ano de treinamento funcional na sala, na academia que eu vou, né? E hoje eu não imagino a minha vida mais sem isso, porque hoje eu já sinto falta. Se eu fico 3, 4 dias por causa de alguma viagem, algumas férias, eu já fico assim, preciso voltar, sabe? Porque incorporou o hábito, o corpo pede, né? Então eu quero muito que isso aconteça contigo, sabe? E como é que foi a questão de cozinhar para ti, que tu também não é mãe de cozinhar, né? Não, não. O cozinhar está sendo um desafio, né? Mas aí a gente começa aos poucos, né? Eu gosto muito das dicas que você dá das panquequinhas, dos pães, dos cozidos, da questão dos legumes. E a partir do momento que a gente assume o compromisso de querer mudar o estilo de vida, quebrar com essa cultura, né? Minha família é muito italiana, de comer, em qualquer momento, assim, vamos comemorar com comida, vamos passear, tem que ter comida envolvida. As nossas escolhas começam a fazer diferença. E comendo comida de verdade, a nossa sociedade fica mais prolongada. Então são todos esses hábitos que estão sendo trabalhados. Tenho certeza que, quem sabe eu volte daqui a três meses e vocês possam ver um antes e depois da Patrícia. Eu quero fazer esse compromisso. Ó, então tá, hein? Nem pedi para fazer. Ela é quem quis, então tá bom. Viu esses dias? Ela mandou um vídeo assim, agora tô vendo que eu quero emagrecer. Ela é aqui, pegando whey protein, colocando na panquequinha, porque se não fosse aquilo, ia ser um, sei lá, o que que tu ia comer de tarde? O que que tu comia de tarde, assim? Ah, eu pedi uma torta. Eu pedi uma torta. Eu pedi uma torta, é. Com legrinha, com doce de leite. Com certeza. E uma carnecona de café com leite. E tu acha que tá monótono, que tá assim, ai, não aguento mais, tá chato. Não tá passando por isso, né? Não, não tô. Até porque, agora eu tenho optado por essas escolhas, e essas escolhas, como a gente comentou, a saciedade dela é mais prolongada. Por exemplo, se eu comer, por exemplo, uma torta agora, com certeza, daqui a uma hora e meia, duas horas, eu vou ter vontade de comer mais alguma coisa, porque a saciedade, ela não se sustenta. É verdade. Eu tenho umas perguntas aqui, né, já indo pro âmbito da saúde mental. Como profissional da saúde, você, né, ouvindo muitas pessoas com queixas terríveis, né, desordens alimentares, inclusive, deve ter muito, né, sedentarismo. O que, é o que, você percebe isso na fala do paciente, em muitas mulheres, né? Como é que tu consegue, assim, como profissional, não sei se eu vou conseguir me expressar, o que que é do transtorno, e o que que é, assim, por uma pessoa, por estar na ignorância, ou por faltar um guia, um tutor pra organizar. Porque uma coisa é uma desordem, certo? Que tá num estado que toda a vida tá desorganizada. E como é que tu consegue ver, assim, bom, essa pessoa está madura pra entrar na educação alimentar, ela vai conseguir fazer, não vai ser fogo de palha. Tu consegue ver isso, não? Bom, é, o primeiro ponto, a gente precisa ter alinhado que um transtorno é quando transtorna o ambiente. Então, hoje, de transtornos alimentares, a gente tem a bulimia e a anorexia, ok? São comportamentos que causam danos fisiológicos e em torno de saúde mental. Geralmente, esses pacientes, eles também têm uma visão distorcida de si mesmo. Esse tratamento para o transtorno alimentar, ele é feito com o terapeuta, um nutricionista, um endocrinologista, juntamente com o psiquiatra, né? Mas, quando eu recebo pacientes com transtorno de ansiedade, pacientes com depressão ou enfrentando alguma dificuldade pontual na sua vida, duas coisas ficam muito evidentes, Márcia. É a questão do sono e a questão da alimentação. E eu sempre pergunto, como é que tá a tua alimentação? Tá comendo de menos? Tá comendo de mais? Quais são as tuas escolhas? E aí, quando eu percebo ali que a pessoa, de alguma forma, tá se prejudicando, ingerindo muito açúcar, ou comendo muito, ou comendo pouco, sem um horário, sem uma rotina estabelecida pra isso, eu sempre converso com ela sobre a possibilidade de a gente fazer um acompanhamento nutricional também. Porque isso tudo ajuda na saúde global do paciente. Então, quando nós trabalhamos a saúde mental, nunca é só o terapeuta. A gente precisa conversar com outros profissionais. Muito importante ter falado isso. Porque uma vez eu recebi uma paciente que veio indicada de um psicólogo, mas ele disse assim, Márcia, eu tô te mandando ela, só que assim, ó, eu acho que ela não tá pronta pra seguir uma reeducação alimentar como psicólogo, mas ela insistiu muito que ela quer. E não deu outra, ele acertou que ela não ia conseguir mesmo fazer. Porque não é fácil, né? Pra nós que estamos bem, normais, organizar uma cozinha, que passa por compras, cozinha, utensílios, saber preparar, é marmita, é garrafinha de água, é muita coisa que tu tem que fazer uma gestão ao longo do dia, pra quem tá começando, isso parece muita coisa. Depois que passa o tempo, isso fica normal, igual a pentear o cabelo, escovar os dentes, não precisa ninguém falar, sabe o que tu tem que fazer, né? Então tem pessoas que estão num estado de tamanho fundo do poço, que eu fico pensando assim, como é que se maneja isso com medicação, ajuda, às vezes também a questão financeira, que a pessoa não alcança recurso financeiro pra ter psicólogo, nutricionista, comprar suplemento, e daí ela pensa, ah, sabe alguma coisa? É muito pra mim, vou ficar aqui onde eu tô, que tá mais fácil. Eu entendo a situação, por exemplo, desse exemplo que você tá trazendo, porque dependendo do estado do paciente, é um abandono de si. Então o que a gente precisa? Nós precisamos começar a resgatar esse paciente. E a gente trabalha muito a questão da psicoeducação. Então talvez, num primeiro contato que tu tivesse com ela, ela não vá seguir a dieta que você tá ali colocando à disposição, seguir todos os combinados. Mas aquilo que você fez comigo, Patrícia, vamos por etapas. Porque você entendeu que pra mim havia uma questão cultural de 45 anos de hábitos. Então eu não vou mudar em um mês. Isso é fato. Então a gente vai fazendo pequenos combinados. Então quando eu recebo um paciente e eu vejo ele que há necessidade de fazer uma psicoeducação, eu digo, olha, quem sabe essa semana a gente tenta esse ponto. E a gente vai indo passo a passo por metas, micrometas. Micrometas. Então a gente consegue ajudar esse paciente a se resgatar. Porque a dificuldade dela em não estar preparada pra um acompanhamento nutricional, com certeza não foi só essa a dificuldade. Era no próprio tratamento terapêutico, era no próprio tratamento em optar pela medicação e seguir tomando a medicação. Então era no geral, com certeza. E você acha que a ansiedade e a depressão podem ser tratadas sem tratamento nutricional? Baseado nos fatos reais, né? Sim, depende muito do paciente. Existem situações que o paciente chega em terapia que a própria terapia ele consegue lidar no seu dia a dia e fazendo essas pequenas escolhas até que se chegue a um ponto, assim, do estilo de vida que é saudável para ele. Exatamente. Às vezes não. Às vezes eu preciso encaminhá-la para o psiquiatra, às vezes até mesmo para o ginecologista, né? Eu atendo muitas mulheres, a gente precisa documentar a questão hormonal dessa mulher, a questão da libido, do seu comportamento dentro dos relacionamentos. E com certeza o nutricionista é mais um profissional para agregar. Existem pessoas que já vêm com uma consciência, Márcia, do que elas já precisam. As pessoas são muito inteligentes, né? Eu amo trabalhar com o ser humano porque a gente já sabe que eles têm ali internalizado de que, de fato, eles precisam modificar coisas. O que é o mais difícil é você quebrar o sistema que já está estabelecido ali. Exato. Concordo. Esse é o maior desafio. Eu pergunto porque eu já tratei uma pessoa conhecida nossa que hoje, Alain, um dia ela toma lítio, né? Mas na época ela não estava tomando nada, só esses ansiolíticos e tal. E ela começou a levantar cedo porque ela dizia assim, ó. Ai, eu vou dormir super tarde, eu moro toda a casa e depois do culto, não sei o que, a coisa de dormir muito tarde já fica assim, né? Uma da manhã. Aí eu acordava às nove da manhã, sabe? Já mole, já cansada no acordar. O dia não rendia e estava engordando cada vez mais. Ele disse, quem sabe todas as tarefas que tu faz à noite, larga, vai dormir e começa mais cedo o teu dia. Porque a gente tem ajustes hormonais feitos justamente à noite. E de manhã, o primeiro pulso de dopamina é às sete da manhã. Tu tem que aproveitar aquele café que o corpo te dá pra te despertar, é a dopamina de manhã. É sete da manhã, gente. Quem acorda às sete da manhã é vida. Faz um milhão de coisas e não fica com sono. Não precisa tomar café pra acordar. Isso é errado. Tomar café para acordar quer dizer que o teu sono tá ruim. Então essa minha paciente, ela conseguiu por um tempo, quando ela nem tava morando aqui em Porto Alegre, mas ela organizou exercício de manhã, fazia a alimentação dela direitinho, almoço limpo, sabe? E aí ela conseguiu emagrecer assim, ó, quase vinte quilos sem medicação nenhuma, né? Então eu vi um caso, pelo menos, de que o negócio deu certo, claro. Aí ela tinha uma proximidade muito grande comigo, a gente se falava pelo WhatsApp, e aí eu vi como é bom quando tem alguém pra pegar na mão, né? Pra qualquer coisa, a Nutri tá ali. E às vezes eu perguntava, como é que tu tá, fulana? Parece... Ela dizia assim, nossa, quando eu, né, pisava, né, chutava o balde, era o dia que tu me mandava um oi, como é que tu tá, o que tu tá fazendo, né? Mas então, aquela pessoa pra prestar contas, que também é o terapeuta faz isso, já é um gatinho assim, tem alguém me cuidando, tem alguém me vigiando pro bem, logicamente, mas isso foi, né, que nem criança. A criança fica olhando se o pai e a mãe tão perto, eles vão indo, né? Tô indo, tô indo, mas eles tão ali. Então isso eu vi, assim, que ela conseguiu melhorar muito. Imagina, emagreceu vinte quilos sem dozenpique, sem nada. Ah, e falando dozenpique, depois dozenpique, tu tomou um fitoterápico, né, que eu te indiquei, que foi o Ackermat. Isso aqui, eu tenho até vídeo falando sobre isso, mas a Patrícia, ela usou o Ackermat, acho que um mês, né? Como é que foi pra ti o Ackermat? Ele me ajudou naquele período da tarde, em que a necessidade de um docinho, eu vi que eu continuo tendo a necessidade, tá? As coisas não acontecem de forma milagrosa. Mas aquele impulso de você atacar o doce, eu não tenho mais, né? Mas aí tem a questão da medicação e tem a questão das terapias e também tem a grande questão do acompanhamento nutricional. Sim. E ter um profissional que te atende de uma forma personalizada faz toda a diferença. Então hoje eu sei que a Márcia, ela tá cuidando de mim. Então eu sei que ela vai me cobrar as questões do meu desenvolvimento, né? Então você não tá desenvolvendo tanto quanto esperado, o que que tá acontecendo? E aí a gente vai ter que voltar e rever todo o plano, né? Mas o Ackermat, então, ele te ajudou com o impulso, mas falou que não foi por muito tempo também. Não, não foi por muito tempo. É que todas essas medicações, elas são assim, maravilhosas no início, depois o corpo acostuma. É que nem quem toma laxante, não é? Toma laxante, um, pra quem nunca tomou, um já é um monte. Mas tem pessoas que já estão com duas cápsulas, até com três cápsulas, porque tudo o organismo vicia. Então, o Zempic no início, beleza, novidade, funcionou, aí depois parou. Ackermat no início funcionou, depois parou. E assim, as pessoas estão sempre indo atrás de bengalas, de atalhos milagrosos que lançam por aí, que na verdade tem que voltar pra onde? Reeducação alimentar, estilo de vida, sempre vai cair nisso. Então, não sou contra o Zempic, nada disso, mas sem a intervenção da nutricionista indicando, isso não se torna sustentável. Se torna um atalho, um gasto e uma decepção. No fim, se torna uma decepção, né? Mais uma tentativa, mais um dinheiro jogado fora, né? Aí surgem outros medicamentos, que é o que mais move o mundo, né, em termos, são as indústrias alimentícias e as farmacêuticas, entendeu? Então, a gente tem que saber manejar isso e não entrar nesse game aí de ser mais indo atrás da manada, como se diz. E de fato, mudar o comportamento, mudar a forma de pensar, né? Minha mãe conversa muito comigo sobre isso, ela fala, até aqui você viveu um estilo de vida, chegamos a um resultado que não estamos felizes, agora nós vamos mudar o estilo de vida pra gente ter um outro resultado. Então, é uma nova etapa. Então, até os 45 anos foi de uma forma e os próximos 40 serão de outra forma. Ah, que lindo! E a tua mãe conseguiu, assim, porque ela também gosta, né? De comer, mas a minha mãe hoje ela é diabética, então ela tem a restrição alimentar. Também pra quem não conhece, eu tenho uma irmã, minha irmã fez bariátrica, né? Sete anos atrás, a bariátrica não é uma opção minha, porque nós temos um problema genético, né? Nosso intestino, isso precisa ser cuidado. Então, a bariátrica, num primeiro momento, foi uma opção, eu precisei descartar. Aí foi quando eu fui pro Zempic, né? Então, todos esses recursos que a gente tinha à disposição, eles não são recursos saudáveis. Até que o momento que chegou a dizer, qual que é o recurso saudável? É um estilo de vida saudável. Que é de Deus, né? É, acordar do tempo do espírito, né? Que é de Deus. Então, se eu quero continuar fazendo, que nem hoje eu sou uma terapeuta, e o meu ministério também é cuidar da saúde mental dos meus irmãos em Cristo Jesus. Então, se eu quero fazer isso de forma lúcida, de forma saudável nos próximos anos, eu preciso investir no tempo, naquilo que vai fazer isso tudo funcionar. E dando exemplo, né? Porque, uma vez eu fiz uma enquete até, eu coloquei uma imagem de uma nutricionista gordinha e uma magra. E coloquei assim, em qual das duas você confiaria para fazer seu tratamento? O que você acha que deu? Uma magra. É claro que isso não é indicativo de competência, não é, não é mesmo. Mas, as pessoas buscam aquilo que elas se identificam e querem ser, tá? Se, se a gordinha, provavelmente, porque, sei lá, o problema dela, mas não quer dizer que ela não saiba manejar, né? Uma dieta ou dar um protocolo, mas tá no inconsciente das pessoas. E a Patrícia sabe que ela tem que vender, né? Um trabalho, uma ideia, um tratamento que ela esteja aplicando nela também. Ó, olhe pra mim, está dando resultado, então, né? Confie em que eu conheço o trajeto e dá certo. Então, tem tudo pra deslanchar. E eu também tenho estudado muito sobre a questão do comportamento, né? Em relação ao nosso relacionamento com a comida. Estudamos transtornos alimentares. E pra eu poder ter mais credibilidade na minha atuação como terapeuta, eu tenho que mostrar que eu também consigo lidar com o meu próprio transtorno, com a minha própria disfunção em relação à alimentação. Agora, eu nem acho que tu tenha um transtorno. É porque foram anos nesse círculo vicioso. E agora, na fase que a mulher menos é propícia a emagrecer, que depois dos 40, a tendência natural é acumular gordura visceral e abdominal. Aí, agora, ela resolveu mudar. Vai ser mais difícil? Vai. Mas, tem um preço a pagar e vai conseguir. E nós estamos aqui pra te ajudar. Muito obrigada, viu, pela tua participação. Então, olha lá o que disse. Daqui a três meses, a gente grava outro review da nova Patrícia. Até logo. Até logo, obrigada.